Então pessoal, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz o telescópio, tá bom? De detalhes pra vocês, quem quiser reproduzir vai conseguir reproduzir. E são essas duas lentes aqui que eu usei, são lentes muito simples. Essa aqui foi R$15,00, essa aqui foi R$22,00. Então eu usei aí menos que R$40,00, né? E ainda assim, aquelas imagens que eu mostro pra vocês são imagens muito boas, né? Dá pra ver as crateras da Lua, dá pra ver as fases de Vênus, então... E eu acredito que nós vamos ver até as Luas de Júpiter. Quando eu conseguir tirar uma foto, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então... É um telescópio muito bom pra quem tem interesse. Dá pra fazer, né? Com materiais simples. Então pessoal, quando se trata de lente, o mais importante é isso aqui, ó. É a distância focal. Eu tenho aqui uma régua, pra vocês olhem aqui, ó. Ó, o Sol está lá, e ele vem, passa pela lente e vai pro chão. E quando eu aproximo a lente do chão, ó, tem uma luz. Aí quando eu afasto, ó, tem um lugar onde a luz fica o menor possível. Aí é que ela fica maior de novo. Nesse lugar aqui, onde ela fica menor, você mede essa distância, ó. Mede a distância. E vai ser a distância focal dessa lente. No caso dessa outra aqui, pequenininha que eu tenho, ó. Aí você coloca aqui, ó. E você vai ver que a distância focal dela é bem pequenininha, pra luz ficar pequenininha, ó. É isso que nós precisamos. Uma lente com a distância grande e outra com a distância pequenininha. A que tem a distância pequenininha, vai ficar perto do olho. E a que tem a distância grande, vai ficar longe do olho. Aí juntando as duas na distância correta, você vai ter o seu telescópio. Aí tem que testar, medir, arrastar. É um processo complicado, tá? Pessoal, onde foi que eu comprei, né? Eu comprei aqui numa loja perto de casa, R$15,00. E essa aqui eu fiz um pedido pela internet, porque é uma lente de relojoelho. É uma lente que pra você poder usar, você tem que olhar assim, bem pertinho as coisas. Que os relojoelhos usam, né? Os joalheiros. Ou então, o pessoal de eletromecânico que tem que olhar com as plaquinhas de circuito, eles usam essa lente aqui pra ver os detalhes. Então, como eu falei, R$22,00, R$15,00. Pede pela internet, uma lente de aumento de 30 vezes, mais ou menos. Que a distância do foco dela vai ser 20mm, 22mm ou até menos. Quanto menos, melhor, tá bom? Então, pessoal, quando vocês forem utilizar, tentar montar o telescópio de vocês, vocês vão ter que usar muito as propriedades do olho humano, né? Porque o olho humano, ele tem essa bolinha preta dentro que é a íris, né? E ela aumenta e diminui. Quando você olha pra alguma coisa que tem pouca claridade, ela aumenta. E quando você olha pra alguma coisa que tem muita claridade, ela diminui. E você vai ter que usar isso pra fazer o seu telescópio. Olha aí, pessoal, ó. Essa aqui tem um furo maior, essa aqui tem um furo menor, e essa aqui o furo médio. Essa diferença entre furos é pra eu colocar em cima da lente aqui, ó, pra tapar a luz, pra não passar essa quantidade toda de luz. Pra ver a lua, vai ser bom essa maior. Pra ver Vênus, por exemplo, como ele brilha demais, você vai ter que diminuir o brilho dele. Igual o olho humano faz. Pessoal, o resto disso tudo é só armação mecânica. Isso aqui só levanta e abaixa, ó. Aqui controla ele pra levantar, pra abaixar. Isso aqui trava na altura correta que eu quero, né, ó. Que é travar assim, dessa altura, ele trava. Então, o resto é armação mecânica. Pessoal, aqui é pra mostrar, ó, que não tem nada dentro dos tubos, tá bom? Tem gente que pensa que tem alguma coisa dentro do tubo lá do telescópio, não tem nada. Aqui, ó, também não tem nada. Isso aqui é só pra parar a lente aqui, pra não escorregar lá pra baixo, ó. Não tem nada aí dentro. Aqui, ó. Não tem nada, tá vendo? E, olha aí, ó. Não tem nada dentro. Eu já fiz até um vídeo com as duas lentes, né, sem usar nada ao redor delas, pra mostrar realmente, funcionalmente. Isso aqui não faz diferença. É só pra ficar mais escuro, a imagem, só pra segurar melhor. Tá bom? Então, pessoal, só finalizando aqui, é muito difícil quando você pesquisa na internet como fazer o telescópio caseiro. Então, se você pesquisa o modelo de um telescópio original, é muito complicado pra você ler. Vamos falar em dioptria, em graus, lente positiva, lente negativa, lente divergente, lente convergente. Então, é muita coisa, assim, pra você tentar entender, vai ser complicado. Então, você faz na prática. Na prática é melhor. Usando a regra, lente maior, distância longa. Lente menor, distância pequena. Não deu certo? Coloca o negócio pra diminuir a quantidade de luz. Igual o olho humano, biologia, né, aumenta e diminui a quantidade de luz. Usa matemática, calcular a distância focal de um, calcular a distância focal do outro, fazer o tubo no tamanho correto. Usa física. Propriedade da luz. A imagem vai estar invertida. Se você quiser colocar a imagem cabeça pra cima, que não faz nenhuma diferença, você vai ter que usar uma lente no meio. Então, usando tudo isso, você consegue fazer. Então, com paciência e esforço, você consegue resultados incríveis, né? Pra quem gosta muito de ciência, é maravilhoso. Você consegue ver detalhes, é muito impressionante. E pros religiosos, é mais incrível ainda. Porque você fica mais próximo de Deus, né? Você vê como a criação dele é muito bonita, é muito sofisticada, é muito elaborada. Pra mim, fazer aquilo, mecânica, um telescópio, aquilo é tipo um olho, né? É incrível. Tem que aumentar, diminuir, calcular. É muito interessante. E eu espero, se eu conseguir gravar as coisas juntos, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom?